E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e vou continuar dando algumas dicas para quem quer conhecer a vida e a história de Van Gogh. Hoje eu vou apresentar mais três livros e esses são, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundados do que os anteriores. Eu vou começar hoje com um livro muito legal chamado As Mulheres de Van Gogh, Seus Amores e Sua Loucura, de Derek Fell, da editora Veros. Esse é um livro muito interessante porque ele foca num aspecto específico da vida de Van Gogh que diz respeito às suas relações afetivas. E ele parte do pressuposto que Van Gogh tinha uma certa dificuldade em manter relacionamentos afetivos. Ele brigava muito com seu pai, não conseguiu se entender com ele, teve uma relação totalmente frustrada com a mãe, ele não se sentia amado pela mãe. E ele parte do pressuposto que isso foi projetado para a vida afetiva, amorosa do Van Gogh quando ele tentou se relacionar com outras mulheres. Não sei se vocês sabem, o Van Gogh acabou que nunca se casou e morreu relativamente cedo, aos 37 anos. Ele manteve uma única relação mais longa com uma mulher que ele conheceu na rua, que começou a posar como modelo para ele, que era uma prostituta, que ele levou para casa com o intuito de ajudá-la, porque estava num estado precário, grávida, passando fome, subnutrida. E ele cuidou dela e viveu com ela um período relativamente longo, de alguns meses, vários meses. E ele pretendia se casar com ela, mas a família e também alguns amigos próximos começaram a exercer uma pressão muito grande sobre a vida dele para que ele não fizesse isso. Ele cortejou algumas outras mulheres e foi totalmente mal sucedido nisso. O autor desse livro parte do pressuposto que o Van Gogh tinha um anseio por ser amado, a começar pelo amor da mãe, tinha o desejo de ser amado pela mãe, pelo pai. Nunca foi correspondido, inclusive não foi correspondido depois nos amores das mulheres. O autor defende uma tese bastante interessante e polêmica de que o Van Gogh teria vivido uma projeção, talvez um amor platônico, homossexual, por Paul Gauguin, simplesmente aquele pintor que foi morar com ele durante algum tempo, na ocasião em que ele vivia em Arles, no sul da França. Ele defende essa ideia que eu acho que é bastante discutível, mas enfim, também não sei se é possível descartar totalmente essa ideia. Ele fala um pouco dos amores que o Van Gogh teve pelas mulheres, analisa cada um deles, fala da relação do Van Gogh com uma de suas irmãs, com quem ele manteve uma correspondência bastante interessante. Então é interessante, se você estiver interessado especificamente na vida afetiva, amorosa, seja de relacionamentos familiares ou de relacionamentos amorosos, você vai encontrar um livro bastante interessante que esmiúça todo esse aspecto. Há um outro livro, pelo menos em português, relativamente recente, publicado pela LPM, de um holandês, Walter van der Ven, O Capital de Van Gogh, ou Como os irmãos Van Gogh foram mais espertos que o Warren Buffet. A tese desse livro é uma tese muito interessante, porque é um pouco presente nas biografias do Van Gogh, de forma geral, de que ele era um coitadinho e um miserável do ponto de vista financeiro. E ele desconstrói essa ideia. Na verdade, ele vai partir do pressuposto, por exemplo, de que o Van Gogh era de origem protestante, portanto, ele desenvolveu um certo hábito, uma certa disciplina para o estudo, uma certa disciplina para o trabalho. Um pouco na tese, não sei se vocês conhecem, é uma tese muito famosa de um sociólogo alemão, que fala sobre a afinidade que existe entre o espírito do capitalismo e a ética do protestante. E o autor desse livro surfa um pouco nessa tese, leva essa tese um pouco a sério e aplica essa tese na interpretação da vida financeira, monetária do Van Gogh e do seu irmão Theo. E aí é muito interessante, porque ele vai dizer, olha, quando você compara a quantidade de dinheiro com a qual o Van Gogh vivia durante o mês, e vocês devem saber que o Vincent, o Van Gogh mais famoso, o pintor, quando ele se tornou um pintor de verdade, ele era mantido por seu irmão Theo, que era um grande negociante de artes, e que tinha um salário razoável, e que conseguia dispor de parte o seu salário para ajudar o seu irmão que não conseguia se enquadrar no mercado de trabalho. E aí ele mandava uma mesada, mandava um valor mensal para o Vincent poder comprar tintas, poder se manter, pagar o seu aluguel. E o valor que o Vincent usava para se manter mensalmente, durante os últimos anos de sua vida, os últimos quase 10 anos de sua vida, que foi também o período que coincidiu em que ele pintou mais, foi o período em que ele se tornou pintor de verdade, comparado, por exemplo, com um operário. Vocês devem saber que existe um retrato do carteiro do Van Gogh, o Roulan, um senhor sempre de roupa azul, com cap azul, com uma barba longa, que era muito amigo do Van Gogh, ele vivia mais ou menos com o mesmo valor que o Van Gogh vivia sozinho. Só que o Roulan tinha esposa e tinha três filhos, e ele conseguia viver com o mesmo valor que o Van Gogh vivia sozinho. Então ele não era assim tão miserável, ele consumia sozinho o que uma família de cinco pessoas conseguia viver de forma modesta. Então ele não era assim um pobre coitado miserável. Também ele diz, acho que é uma outra ideia bastante interessante presente nesse livro, é que tanto o Vincent como o Theo eram pessoas de uma visão de futuro. Eles sabiam que era necessário guardar as obras, era necessário esperar o momento adequado para vender as obras, e de fato, se vocês olharem hoje, a marca Van Gogh é uma das marcas mais valiosas do mundo. De modo que tem até banco hoje, que tem uma linha de atendimento de cliente chamada Van Gogh. Esse é um nome valioso, não é à toa, porque as obras, as pinturas de Van Gogh valem muito, valem muitos milhões. Se a gente somar todas as obras disponíveis nos museus do mundo inteiro, provavelmente chegaremos a algumas cifras bilionárias. Ele parte do pressuposto que isso de alguma coisa foi intuído, foi pensado, foi percebido pelos irmãos Van Gogh. Isso porque o Vincent foi também negociante de artes, trabalhou no escritório do seu tio, onde um dos seus tios era sócio importante, de uma grande empresa de comercialização de pinturas. E depois, o seu irmão passou a ocupar o mesmo lugar, quando o Vincent não conseguia mais trabalhar para o tio. Então, eles entendiam de arte, o Vincent era pintor, se tornou pintor, mas ambos entendiam de comercialização de arte. Então, ele parte do pressuposto que eles não foram coitados, não foram inocentes e sabiam o que estavam fazendo. A minha última dica de hoje, esse livro tem mais de mil páginas, ele esmiúça todos os detalhes da vida do Van Gogh. Van Gogh, A Vida, de Stephen Knife e Gregory White Smith, de uma editora brasileira muito conhecida pela excelência, que é Companhia das Letras. E aqui você vai ter oportunidade de conhecer em detalhes todos os períodos, todos os detalhes, todas as dimensões da vida do Vincent Van Gogh. Há questões bastante controvertidas sobre a vida dele, por exemplo. Me parece que a maior parte das pessoas acredita naquilo que se tornou informação comum, de que o Vincent teria se suicidado ao final da vida. Essa é uma tese bastante contestada, seja nas produções filmicas dos dias de hoje, seja em algumas biografias, que discute se ele se suicidou, se o que ocorreu foi um acidente, ou se alguém tentou matá-lo, se discute as condições da morte, se discute a vida afetiva, se discute a produção artística. Então você vai encontrar muita informação biográfica. Esse livro é maravilhoso, mas aí eu confesso, isso aqui é para quem gosta de fato muito de ler, como eu gosto muito de ler, me diverti bastante, li esse livro em uma semana. Mas eu acho que se você gosta muito do Van Gogh, o fato dessa biografia ser grande não vai ser um problema, vai ser pelo contrário, vai ser um presente para você, porque você vai poder se deliciar e demorar para poder ler esse livro lindo e empolgante sobre a vida de um dos pintores mais conhecidos da história da pintura. Tá bom? A gente se encontra mais adiante. Um abraço.